Bom dia, em nome da Associação Paulista de Criadores Suínos e do Consórcio Suíno Paulista, hoje, dia 12 de dezembro, programa Momento Suíno Paulista, número 11. Hoje estamos recebendo a visita da Orofino, empresa parceira da Associação Paulista. Túlia, a Túlia, que é representante da Orofino e hoje está visitando aqui a nossa entidade. Túlia, bom dia. Bom dia, Ferreirinha, bom dia a todos. Túlia, como você representando a Orofino, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a perspectiva da empresa para 2020 no cenário macroeconômico. Então, a perspectiva da Orofino é muito boa. A gente vive um momento muito positivo aí na sinocultura. e a ideia é sempre a gente estar perto dos produtores, para atender um dos pilares da empresa, que é construir e nutrir relações. Então, a gente vai estar cada vez mais perto de vocês, dos produtores do mercado, em 2020, para a gente entender toda a conjuntura, entender toda a demanda do mercado, para a gente trazer as melhores soluções e, principalmente, para nutrir essas relações, que é o nosso forte, é nutrir relação e trazer as melhores soluções em saúde animal para os produtores. Então, a perspectiva é muito boa, sim. Quantifica um pouquinho sobre a empresa. A empresa está sediada em que local do interior, quantos funcionários, a atuação dela é para toda a proteína animal, né? Exato. A Orofino atua na saúde animal há mais de 30 anos. A gente atua em toda a cadeia, né? Suínos, aves, bovinos, animais de companhia. Fica sediado em Cravinhos, no interior de São Paulo, próximo a Ribeirão Preto. A empresa, ela exporta para vários países, né? Ela tem mercado México, Colômbia e vários outros países da América Latina. Lançamos, recentemente, a nossa fábrica de biológicos, né? De tecnologia, que lançou a nossa primeira vacina, que é a Safe Suisse Circovírus. A empresa, ela tem uma gama grande de produtos, né? Desde da linha de saúde animal e desde da linha PET até os animais de produção e sempre ligados a trazer soluções aí para os produtores no campo, né? Ok. Queria agradecer a presença da Túlia. Agora nós vamos para uma reunião para tratar sobre negócios. Quero registrar também a presença do Michael, que se faz presente aqui junto com a gente. Nós vamos ter essa importante reunião. Nós vamos falar um pouquinho só sobre as notícias sobre o mercado. Na última segunda-feira, a Bolsa sinalizou preços em torno de R$ 120 a R$ 122. O que eu tenho de novidade para o dia de hoje é que já foram registrados negócios, agora pela manhã, a R$ 120 a R$, na região de Brotas. E também houve negócios na região de São José do Rio Pardo, a R$ 122 a R$, condições Bolsa, posto frigorífico 21 dias. Qualquer outra novidade a gente entra em contato. Mais uma vez, em nome da associação e do consórcio, nosso muito obrigado. Obrigado.